Olá, em 2001, 64% da população negra do Brasil estava na classe baixa. Hoje, esse percentual caiu para 38%. Os negros já são mais da metade da população brasileira, uma maioria que ainda sofre com a desigualdade. Num país diverso como o nosso, o que fazer para vencer o preconceito e assegurar oportunidades iguais? Sobre esse assunto, vamos conversar com a ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, nossa convidada de hoje, do NBR Entrevista. Tudo bem, ministra? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. O prazer é todo meu. Bom, ministra, um país diverso como o nosso, né? O Brasil, com uma mistura de raças. Diante dessa nossa diversidade, a senhora considera que o nosso país ainda é um país racista? Bom, ele é racista porque o fato de existir a mistura não significa que a sociedade não criou determinados critérios para dizer quem é branco e quem é negro. E esse critério, ele não é dado pela ascendência. Ele é dado pela aparência física, pela cor da pele. E no Brasil se sabe muito bem quem são os negros e até por isso existem tantos casos de discriminação reportados. E mais do que isso, até por isso, nós temos dentro do governo uma secretaria de promoção de igualdade racial. O que a senhora destacaria como avanço nessas políticas de igualdade aí ao longo dos anos? Olha, os avanços, eles são muitos. Porque efetivamente, especialmente a partir dos últimos 10 anos, o Brasil experimentou um processo de desenvolvimento que possibilitou a inclusão de milhões de pessoas. E dentro, entre essa população incluída, os negros formam uma maioria bastante nítida. Portanto, nós vivemos hoje os resultados de um processo que eu considero inédito no país, que propiciou efetivamente uma ascensão social para a população negra. Paralelamente a isso, que resulta de uma série de políticas universais que são adotadas dentro do governo, o processo recente de criação de empregos, os negros souberam se aproveitar muito bem da criação dessas oportunidades novas. A existência sustentada de uma política de valorização do salário mínimo, sem dúvida alguma, também atingiu positivamente a população negra, que historicamente sempre ocupou os lugares de menor remuneração na sociedade brasileira. Paralelamente a isso, especialmente as ações afirmativas na área da educação propiciaram uma entrada de jovens negros nas universidades públicas e nas faculdades particulares que nós nunca tínhamos experimentado antes. Agora, desse processo, o que resta para nós ainda como desafio, pegando apenas esses pequenos exemplos que eu dei aqui, resta o fato de que esse processo de ascensão social dos negros, ele continua sendo acompanhado por uma desigualdade ainda na inserção de brancos e negros na sociedade. E eu acho que aí é que entra a persistência do nosso trabalho e a necessidade de ampliação dessas medidas de inclusão no país. Ministra, foi difícil incorporar essa perspectiva racial nas políticas públicas? Porque sem ela, nada sai do papel, né? Olha, com certeza. E de uma certa forma, eu diria que essas dificuldades ainda não desapareceram completamente. Nós fizemos, eu acho que, movimentos muito decisivos, como eu mencionei, na área de educação, nas questões relativas a essa percepção dentro do governo, nos três níveis de governo, em relação ao fato de que, sem trabalhar as desigualdades, nós não poderemos, de maneira nenhuma, considerar o país efetivamente inclusivo. Agora, o que nos falta efetivamente é fazer com que, de uma maneira mais natural, eu diria, por falta de uma outra palavra, esses diagnósticos que nós temos das desigualdades raciais, que eles sejam incorporados no momento da formulação da política pública. Isso é fundamental. E, nesse sentido, eu considero que o Ministério de Desenvolvimento Social, o MDS, tem dado um exemplo extremamente positivo. Porque, agora, já no governo da presidenta Dilma Rousseff, no diagnóstico que foi feito em relação à população que vive abaixo da linha da miséria, se constatou que 71% das pessoas que estão nessa condição são negras. E o Ministério de Desenvolvimento Social tem feito um trabalho que, eu acredito, bastante proativo no sentido de identificar onde estão esses grupos, especialmente os grupos negros mais pobres no Brasil, e buscar incluir essa população nas políticas sociais. Eu acho que, no mesmo sentido, ainda temos muito o que caminhar na questão da saúde, por exemplo, que, para nós, tem uma importância muito central, porque, no Brasil, apesar de todos os avanços que já conseguimos, a população negra continua ainda morrendo mais e mais cedo. Então, é preciso que nós incluamos na saúde pública brasileira... E esse olhar também, né? ...essa perspectiva de que a população negra vive condições que são condições singulares, do ponto de vista dessas possibilidades de viver e morrer, e que, portanto, nós precisamos atentar para o fato de que o Sistema Único de Saúde, 67% das pessoas atendidas são pessoas negras. Portanto, para nós, melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde significa reconhecer quais são as condições e quais são as demandas da maioria da população que é atendida nesse sistema. Ministra, vamos falar um pouquinho do Estatuto da Igualdade Racial. O que ele representa hoje? Olha, o Estatuto da Igualdade Racial, apesar das lacunas, ele constitui um instrumento extremamente importante, porque, ao fim e ao cabo, o que ele faz é determinar para o setor público uma obrigatoriedade no sentido de trabalhar na direção da eliminação das desigualdades. E ele pega vários aspectos da vida social, com indicações bastante específicas do que pode e o que deve, principalmente, ser feito naquilo que se relaciona ao acesso à terra, à educação, à cultura, ao lazer, aos meios de comunicação. E, para além de tratar dessas áreas da vida social, ainda oferece um conjunto de mecanismos, de ferramentas que são extremamente importantes para que nós consigamos tornar a promoção da igualdade racial um elemento constitutivo da política pública no Brasil. Bom, ministro, vocês estão preparando para esse ano a terceira edição da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O que está sendo planejado? O que vem por aí? Olha, a conferência acontece no mês de outubro de 2013, que é exatamente o ano em que a CEPIR completa 10 anos. É também o ano em que completam 10 anos a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira na rede de escolas do país. Portanto, é um momento extremamente emblemático para que nós possamos fazer avaliações profundas daquilo que já conseguimos avançar até aqui. E, mais do que isso, poder setor público e sociedade civil é identificarem, em cima dos desafios que nos restam, o que efetivamente nós precisamos fazer para que essa incorporação da igualdade racial se torne algo definitivo na ação governamental no país. É possível que sugestões, propostas apresentadas durante a conferência elas se materializem em políticas públicas também? Isso é possível? Olha, eu não tenho dúvida com relação a isso. Por isso, nós precisamos fazer um repertório, vamos dizer assim, de possibilidades para a atuação nas três esferas de governo de maneira a tornar muito evidente para todos os gestores e dirigentes públicos que a igualdade racial não é uma quimera, não é algo impossível de ser conseguido, mas que está dentro da nossa possibilidade de decisão promover a inclusão da população brasileira sem nenhum tipo de distinção. Bom, a senhora falou em inclusão, né? Recentemente o governo expandiu o programa Brasil Quilombola, né? Incorporou algumas ações do Brasil Sem Miséria. Como é que ficou? O que mudou? Olha, eu acho que essa inclusão, essa expansão do programa, ampliação do programa, ela foi extremamente importante porque trouxe para dentro do Brasil Quilombola outros programas muito bem sucedidos que existem no governo federal. Então, a tônica do nosso trabalho foi no sentido de reforçar, estimular para que o Brasil Sem Miséria pudesse ser trabalhado de forma mais específica na perspectiva das comunidades quilombolas. Com isso, foi ampliada grandemente o cadastramento das famílias quilombolas dentro do Cade Único, que nós sabemos que esse cadastro único mantido pelo MDS, ele é uma porta de entrada fundamental para acesso a várias políticas sociais dentro do governo. Também trabalhamos nesse processo de ampliação, ainda com os recursos do Brasil Sem Miséria, a questão do estímulo aos projetos produtivos nas comunidades quilombolas, algo que pode ser feito através da inclusão dessas comunidades nos programas de assistência técnica e extensão rural do MDA, também propiciamos pela via do MDA a oferta para essas comunidades de uma declaração de aptidão ao PRONAF, que é algo extremamente importante para que elas tenham acesso a recursos que as permitam desenvolver atividades produtivas dentro ao mesmo tempo de suas condições históricas e culturais. Bom, ministra, a gente sabe que para mudar essa questão do preconceito é importante a gente ter lei, ter ação afirmativa, mas, acima de tudo, é mudança de comportamento, de mentalidade, né, ministra? Eu acho que essa, inclusive, é a parte mais difícil do nosso trabalho, porque a mudança de mentalidade acaba sendo a condição fundamental para que as nossas relações no interior da sociedade também mudem, também se alterem. Agora, eu acredito que nós estamos, aos poucos, no Brasil, promovendo, por via, inclusive, do trabalho que é realizado pelos movimentos sociais, pelo movimento negro, uma mudança de qualidade na forma de pensar das pessoas no Brasil. Hoje, já se admite muito mais a existência do racismo como um fator que prejudica ou que interfere nas oportunidades que as pessoas têm no interior da sociedade. E, quando eu digo que interfere nas oportunidades, é tanto no sentido desvantajoso para as pessoas negras, como, em muitos casos, têm sido no sentido de beneficiar pessoas brancas, vamos dizer assim. Então, na medida em que esse tipo de consciência social vai se modificando, eu acho que também o nosso trabalho na CEPIR, o nosso trabalho no governo, ele vai se tornando cada vez mais facilitado na medida em que os técnicos, gestores, dirigentes, de uma maneira geral, se reconhecem como parte de um projeto de país que não pode mais abrir mão da igualdade racial, se quiser continuar se considerando democrático. Está certo, ministra. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.